Os partidos políticos do município do Tati Chico, que vem junto com ele, que conta com um pouco mais de 4 mil editores e registra fato municipal nas relações das tribunais, e, por exemplo, que era apenas um candidato a ver, que era um Israel Pinas Moreira do PTB, que se oferece vários partidos mais do PT. E aí, Então é um蠴�udo colocado, de Magdi o Piratello Paulo Pinas Moreira do PTB, que nos transportou. E esse é a questão, aqui se eu não vou ter um projeto, então eles estão no Brasil, não é? Porque se eu sou o prônio, assim, eu não vou ter um projeto, eu não vou ter um projeto de pedaço. Ele vai ter um projeto que eu tenho um projeto, eu tenho uma questão de pain, mas eu não posso ter um projeto de pedaço, porque agora eu tenho um projeto de pedaço, e os presentes do Brasil da Política do Largo... um tal repada em que o pai foi rola do Instagram. E sem a Desenvolvência, o meu nome de peito tocou um beijo mal passado por uma razoação das suas comunidades após o poder até cansar mas presente por ser que se vivesse José Moussa, e atendendo todos os seus por apoio do ser político e continuamente sarado por fazer isso. Os projetos foram apresenta que voltaram um março ao superchado de um boiço de política. E o seguinte, o presidente Exato. Exato. O que é isso? O que é isso? Sim, 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 sim. Embora até não está mal o prefeito aqui atual, mas eu vejo assim que a população fica assim sem... Parece que uma coisa parece estranha, né? Uma coisa chata. Eu achei que tinha que ter opção para o povo mesmo, né? E a técnica eleitoral explica. Se o candidato obtiver apenas um voto, estará eleito. Um voto válido. Um voto válido. Um voto válido. Nossas condições são chamadas de direção do povo mesmo. Um voto válido. Um voto válido. Um voto válido. Um voto válido.